Oi, oi, amores! E hoje eu fiz uma junção dos móveis do último mês que eu fiz aqui no canal, reuni tudo de uma forma mais resumida. E pra você que é novo aqui no canal e ainda não viu essas ideias, eu já tenho todas elas no meu canal de uma forma mais explicativa, com todo o passo a passo, com todos os materiais utilizados, tá bom? E para a primeira ideia, eu vou transformar esse armário de banheiro na parte de cima, eu reutilizei um espelho e também alguns restos de madeira, que eu também pintei tudo de preto. E para a segunda e terceira ideia, Vamos transformar esse guarda-roupa, que eu comprei no brechó de móveis usados, e também essa mesinha de cabeceira, tudo de madeira, mas estava tudo bem detonado. E para a segunda e terceira ideia, eu vou transformar esse armário de banheiro na parte de cima, eu vou transformar esse armário de banheiro. E para a segunda e terceira ideia, eu vou transformar esse armário de banheiro na parte de cima, eu vou transformar esse armário de banheiro. Agora vamos ver a transformação desse sofá para dois lugares reclinável. Música 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 Para a próxima ideia, eu vou reutilizar esse isopor que eu peguei no lixo e esse espelho. Depois que eu passei um pouco da massa para madeira para nivelar algumas partes, eu colei papel paraná em todo ao redor e também por cima. Música 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 Nessa próxima ideia, vamos transformar essa mesa de madeira com as suas seis cadeiras. Música E depois de ter fortificado todas as cadeiras e feito os furos, tapamos com massa para madeira e um pouco de cola, lixamos e fizemos a pintura. Música 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 Nessa próxima ideia, vamos transformar essas mesinhas de cabeceira, que eu comecei retirando tudo o que não prestava, depois eu colei com a cola de madeira e tapei tudo com a massa para madeira. Música 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 Se inscreva no canal. E agora vamos fazer a transformação dessa cômoda de madeira maciça. Essa madeira tem a cor linda, pessoal. Comecei ali retirando toda a pintura. Essa pintura foi feita uma pintura a óleo, por isso que saiu assim tão fácil. E no vídeo que eu postei ela, muitas pessoas falaram, como é que tira assim a tinta tão fácil? Gente, só saiu fácil assim, porque era uma tinta a óleo, tá bom? Foi por isso que saiu tão fácil. Ali atrás da cômoda, eu tirei apenas o que não prestava e deixei o que prestava. Passei o verniz e a cera para finalizar. Agora vamos fazer a transformação dessa mesinha que tem uns pés torneados lindos. Música Música Nessa ideia, eu usei esse balcão velho. Duas sombrinhas velhas também e uns restos de palete. Música 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 Nessa próxima ideia, eu vou reutilizar essa sapateira velha. E para isso, eu comecei retirando todo o plástico e cortei mesmo na marcação dela própria. Música 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 Nessa próxima ideia, eu usei três potes de café e uma mesinha velha. com os potes, eu cortei em cima e embaixo de maneira que eles ficassem como se fossem vazados coloquei um dentro do outro e fiz a pintura coloquei um dentro do outro e fiz a pintura coloquei um dentro do outro e fiz a pintura coloquei um dentro do outro e fiz a pintura Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E na próxima ideia vamos transformar essa mesinha de madeira que estava bem acabada. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora vamos fazer a transformação desse outro sofá que também vocês gostaram bastante. Teve muitos comentários desse vídeo aqui no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E eu vou ficando por aqui. E esse foi o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí